Sinto adorando o nome do Senhor nessa noite Ontem nós falamos sobre o holocausto Hoje vamos ter uma visão um tanto mais panorâmica Da tenda da congregação Do tabernáculo E a nossa visão será De quem vem entrando Para se aproximar do tabernáculo Um judeu qualquer Um pecador qualquer Um homem que reconhece sua condição de pecador E ele entende que precisa do perdão Da ajuda, da intervenção de Deus A primeira coisa que era vista O tamanho exato da tenda No tabernáculo Visto de fora E aquele tecido De linho fino Linho branco Que tinha uma altura Qualquer sujeira Que aparecerá Das cores que nós conhecemos O branco é a única capaz de revelar Com mais nitidez Com mais nitidez Com mais precisão Qualquer mínima sujeira Que surgir Nós donas do branco Até temos dificuldade Até temos dificuldade com o branco Muitas de nós optam Por outras cores E nós dizemos E nós dizemos assim O branco suja muito Aparece muito a sujeira E Deus disse para Moisés Moisés Será cercado de tecido branco Oh, aleluia Para que vocês entendam Que o pecado é sujo Ele escurece Ele encarde Ele suja Ele mancha Ele mancha Denigre Ele gera Degradação Degeneração Ele é complicado Aleluia Então eles olhavam Para aquele branco E já tinham em mente A minha situação É negra A minha situação É séria Como disse ontem O livro de Levite Que enfoca A seriedade Do pecado O quanto ele É cruel O quanto ele escraviza E o quanto Deus Se preocupa Em removê-lo de nós Aleluia O quanto Deus